Sejam bem-vindos a mais uma página da campanha Luthor Heart no meu canal do Zang Então na última página nós desembarcamos aqui na região da... como é que é o nome? Selvas do Sul E estamos começando a atacar mais uma facção de homens lagarta aqui Indo em direção a facção do Kropgar, dos últimos defensores Temos um personagem novo aqui agora, que é o Drek Que eu substituí um dos senhores que tinha aqui Por ele, eu já vou falar a história dele, pera aí Só vamos atacar aqui primeiro essa luz da aurora Precisa lutar Acho que a facção aqui já era agora Zlatan foi destruída, mais um tesouro Drek coloca aqui pra você a fome Will vai se aproximando aqui da cidade do Kropgar Quero ver quem que vai ter na cidade dele, de Wiatek Que vai ser um ótimo ponto defensivo se a gente tiver que pegar essa cidade Já que até agora não tem nem sinal do Kropgar por aqui Na verdade não, coloca esse aqui Eu sou o Kropgar O Burk o negro pode vir pra cá O Burk o negro pode vir pra cá Acho que eu vou pegar já que é verdade Eles são aliados dos anões de cara que Zorn Então a gente vai ter que brigar com eles também Mas eles estão em guerra com um monte de reis da tumba Então não vamos ter tempo muito de pensar no que fazer aqui atrás Não sei por que o batalho está tão difícil aqui Mas deu pra resolver ainda assim Não ia ter que lutar ainda bem Porque não tem guarnição pra lutar Então não sei por que o batalho está tão quebrado pra eles Coloco isso aqui, isso aqui Beleza Agora o Uatek vai ser um ótimo ponto de defesa pra gente Vamos colocar aqui agora Aqui Decreto eu vou colocar isso aqui Que se para corrupção Agora o Luthor Harkon pode atacar aqui Eteótica Tem dois exércitos pequenos do Krogger ali em cima Tem dois exércitos pequenos do Krogger ali em cima Sinta-se à vontade para vir brigar com o Luthor Harkon aqui em baixo Esse aqui não precisa na real Coloca um desse aqui Quem subiu de nível Beatriz Keys Coloca Repor tropas Um burco negro daqui a pouco vai pegar aqui a caverna de Sotek Põe aqui também o negócio de parar corrupção Não é o Krogger que está aqui então eu não sei onde ele está Anne Já coloquei, posso ser recrutado no dead que faltava lá Já O próximo turno já vai estar aí Capaz da gente esbarrar aqui o exército de Sartosa Enquanto a gente estiver subindo Porque Sartosa não tem mais cidade Então eles vão atacar o primeiro inimigo que eles encontrarem E eu não sei onde ela está Só nos resta esperar para saber Vamos passar o turno Então o Drek Ele era um general dos Elfos Nobres Quando ele era vivo E Um tempo atrás Eu vou contar bem resumidamente Porque a história é bem gigante Aqui mandada para mim Então eu vou dar uma resumida E não teve um tempo que um dragão estava ameaçando a região do Vords E para isso foram enviadas As irmãs de Avelorn Que se provaram bastante eficientes para derrubar o dragão Mas ainda assim não era suficiente Então o Tyrion chamou esse Drek Que era um general extremamente poderoso Para ajudar a derrotar esse dragão Chegando lá o Drek A princípio achava que a missão era simplesmente para domar o dragão Para lutar a favor dos Elfos Nobres Só que na verdade o Tyrion apenas estava usando ele para fazer uma emboscada Para matar esse dragão Não para usar E Drek ao saber disso ficou extremamente chateado com o Tyrion Que enquanto via o dragão sendo alvejado por diversas flechas Via que a expressão na cara do dragão era de terror e medo E enquanto o dragão fugia Ele escorreu uma lágrima do olho dele Que caiu no braço de Drek E após isso o dragão caiu morto no mar Então o Drek virou para o Tyrion extremamente com raiva Xingando o Tyrion de várias coisas Só que o Tyrion disse que isso não era problema dele Que ele só estava lá para servir E no caminho de volta para a casa do Drek Ele percebeu que a sua casa estava em chamas E entrando lá a sua família tinha sido assassinada Apenas sua mãe ainda estava consciente E ele... Ele perguntou quem tinha feito isso E a mãe dele informou Que foi o Tyrion Que fez a mesma coisa que ele tinha feito com o pai dele Que também morreu nas mãos do Tyrion Pera ai que eu já continuo Só deixa eu mostrar como estou ganhando as coisas aqui Ataca aqui a caverna de Sotek Burk Estes saí correm Ok... põe... Põe o... Não tem mais... Cadáver aqui inchado para invocar Tem que pegar no global Perdeu uma unidade? Duas unidades? Acho que eram os cadáveres que estavam aqui Então vamos pegar aqui Pega dois desse lobo por enquanto Vamos melhorar esse aqui e pegar a guarda das profundezas Vou pegar os necrofags depois Pega esse aqui Poderia mandar o Harkon ir lá brigar com todo mundo aqui Não está uma guarnição tão forte Mas eu não sei onde está o Kroggar Então acho que vou tentar fazer uma emboscada Não tem como fazer emboscada, né? Então deixa quieto É mais fácil esperar eles virem para cima de mim mesmo Daqui a pouco o Burk Negro vem aqui dar uma força Aqui não dá para construir nada Ok Então o Drake jurou vingança, né? Vocês adoram escrever história de vingança Eu já percebi isso Vingança move o mundo E na verdade Ele não tinha força para derrotar o Tyrion Ele sabia disso Foi então que ele encontrou o Monger Que se eu peguei bem a referência É o meu feiticeiro do caos Da minha campanha do caos Que ofereceu para ele uma poção E ele falou que essa poção Aumentaria a força dele em mil vezes Eu acho tanto quanto exagero ser mil vezes Então vamos dizer que é cem, vai, cem vezes E após tomar essa poção Ele foi até Lottern E derrubou os portões de Lottern Com suas próprias mãos E começou a atacar diversas unidades Matando muitos do exército de Tyrion E ninguém conseguia parar ele Mas chegou um ponto que o efeito da poção passou E o Tyrion percebendo isso Foi para cima dele E começou a lutar contra o Drake Que acabou perdendo e sendo morto pelo Tyrion Que ainda assim Enquanto o Drake estava morrendo E ficou chamando ele de patético Que não tinha condições de lutar contra ele E após ele ter sido morto Seu corpo foi encontrado pelo Harkon Que ficou sabendo meio da história dele E se ofereceu para reanimar ele E oferecendo uma chance Para que ele consiga terminar sua história com o Tyrion Foi então que ele falou Que ele ganharia o seu próprio barco Com construções e tudo E ele serviria a frota do rei pirata E agora ele serve a facção da Costa dos Vampiros Como o Drake, o Almirante Bom, essa foi a história aí bem resumida Do Drake Espero que vocês tenham gostado Foi enviada pelo Kleber Que no momento aí dos comentários É o que está com o nick de Sr. Harkon Então se vocês quiserem ler a história completa Peçam para que ele envie para vocês lá no Discord Porque ele não postou lá ainda Ok Engenheiro Ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Bom, esteve presente nas regiões acompanhando o adamento das construções Então assim que possível eu vou enviar o Drake lá para atacar o Tyrion Daqui a pouco já vai dar Bom, os reis da tumba vieram aqui brigar com o Kroker E apareceu o exército dele aqui O exército dele não está tão forte A corneceu aqui também não está tão forte Então eu acho que Kroker chegou a sua vez Apesar que você está recrutando aqui né Então eu vou parar esse recrutamento agora Esse dano de fogo pode colocar para uma das guardas profundezas Eu vou lutar Então bora lá Ah, isso é você Ok Começamos com o vento de magia no máximo Ainda bem Vou colocar aqui a nossa guarda de alabarda na frente Para segurar os dinossauros deles Guarda as profundezas aqui Fica aqui na lateral Então vocês projetem Pode ficar tudo de um lado só Morteiros Na verdade um de vocês é para o outro lado aqui Rainha Bess aqui atrás Todos do modo guarda Colossus Necrofex na frente Leviatã pútrida também Bill Coates e os seus monstros na direita Beatriz Keys Pode ficar aqui no meio também Harkon aqui no meio também E vamos lá A primeira coisa a fazer é derrubar essa galera ali já Então vou colocar em slow motion aqui Na verdade vou colocar em câmera lenta Vocês vão ali brigar aquela guarda do templo Vocês aqui com os guerreiros saurios E vocês aqui Vocês aqui Harkon vem pegar o Kruger Vocês vêm brigar aqui Vocês vêm brigar aqui Vocês vêm brigar aqui Colossus Necrofex vêm brigar aqui com esses piqueiros sobre gélidos E Leviatã pútrida vem pegar esses montadores de sangue frio aqui do outro lado Rainha Bess pode mirar na guarda do templo aqui Meus morteiros Mirem aí nas fronteiras de projetos dele Os camaleões aqui Alguns estão escondidos ainda mas já já desaparecem Você derruba essa galera aí mesmo Dos montadores de terradontes que vai ser bem chatinho Beatris Keys Pode vir pegar esse veterano marcado de saura Deus Chegou a hora Kruger Eu sei que você tá nos comentários aí Provavelmente assistindo esse vídeo então Boa sorte pra você Mas chegou a sua hora E agora é o festival dos debuffs Então vamos jogar aqui esse parado atormentador Vamos jogar aqui um canhão de Norska Vocês podem ir ali pros motores de sangue frio também Deixa eu... Deixa o Leviatã vir ajudar aqui é melhor Tá, já foi aí o canhão do caos Vamos jogar esse aqui agora de Sartosa Deboofo em todo mundo aqui Vocês vêm pra cá Vocês podem continuar atirando eles aí Beatriz Keys Vamos tentar curar a galera aqui Morteus por favor Venha desses camaleões chatos Vem cá 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 Vocês que é aqui pra acertar essa galera mesmo Um de vocês pode até mirar nesse grupo que tá fugindo aqui E o outro vira para cá Os montadores sempre frios aqui estão arregaçando Mas o Bill Coates consegue matar eles Eles estão conseguindo matar só o outro tipo de monstro aqui O Bill Coates é Zika, ninguém mata eles não A situação está ficando feia para o Kruger Um morteiro em cada desses aqui Morreram, correram Kruger está morrendo E também um tiro da Rainha Bez aqui na cara que eu vi em Caramba Kruger Esse aí doeu até em mim Cadê o corpo do falecido aqui? Estou procurando, não acho Vou botar o monstro dele E vitória gente Kruger, desculpa mas você estava no meu caminho Kruger perdeu seu exército, vamos pegar aqui Esmaga Sauri A batalha acabou para o último defensor de Xiotium Mas a guerra continua Derrotou o Kruger Ganhamos defesa do corpo a corpo e ordem pública Rosas e Serpentes Eu vou tirar esse daqui A cidade principal deles é essa aqui Templo dos Crâneos E é para lá que a gente está indo Não cobra tributo aqui por enquanto Não cobra tributo aqui por enquanto Vamos esperar a corrupção espalhar O burco negro pode subir aqui também Tem bastante homem lagarto ainda para morrer Itza melhor aqui Deixa eu dar uma olhada aqui se não tem nenhum exército do Noctilio se aproximando Aparentemente não O Noctilio está aqui parado Recrutando aparentemente Um exército de 10 pessoas Mas por enquanto não é uma ameaça Bom, já que a gente derrotou o exército do Kruger A gente pode ir subindo aqui Continuando a exploração para ver o que tem aqui nas luzes E agora que a gente está fazendo o que tem aqui Admirado do Playa A gente está fazendo o que tem aqui Não dá para animar mais nenhum morto Não dá para animar mais nenhum morto Não tem nenhum corpo inchado E ainda nada do exército de Sartosa Está ali, se pegar uma cidade Sardenat A gente está na morte A gente está na morte A gente está na morte Colocar o local do tesouro ali com a Ana. Bom, nós mexeram, então pode acelerar. Ahn, refúgio dos piratas, o bando de piratas rival pedir autorização para acessar nossas viciadas e estar disposto a pagar por isso. Permitiremos que eles explorem nosso território ou vamos matá-los e libertar os espois que carregam? Acertar a oferta e eliminar. Acertar a oferta. Aumentar quase nada a minha renda não. Aumentar quase nada a minha renda. Aumentar quase nada a minha renda. Aumentar quase nada a minha renda. Aumentar quase nada a sua. Aumentar quase nada a minha renda. Aumentar quase nada a minha renda. Aqui tem uma guarnição Burko Negro, acho que você consegue pegar e tem para os Cranes, então vai indo para lá Talvez os anões ali de Karakzorn venham brigar com você, Bata Capalhã Mas vamos esperar para ver Mostrei tesoura ainda nessa bagaça Tem muito tesoura, tesoura é infinito gente, eu acho que cansei de procurar Não estou precisando de dinheiro mais Não precisa mais ficar caçando desesperadamente dinheiro Meus vassalos aí que não obedecem nada Eu tenho saído o mundo Você pode encontrar mais uns cadáveres inchados aí né Beleza, deu 20 Agora aqui na província do despertar eu vou começar a montar um exército para Contra-atacar o do Noctilis que ele está fazendo lá Pode ser esse aqui, o Charlie Põe aqui, aqui e aqui Vou começar a pegar umas guardas profundezas Aqui Morteiros E acabou o dinheiro Morteiros O que é isso? O Nocturis ainda não se mexeu, deve estar recrutando mesmo, um exército chegue para vir para cima da gente Só tinha um tesouro aqui em cima que eu estava indo atrás, que era aqui, ok, então você aqui Depois eu vou ficar mandando ela atrapalhar ali a senhora de Sartosa, a antiga senhora de Sartosa, que agora é nós Vamos colocar as para a corrupção, aqui o Colts, você ataca aqui o tempo dos crânios É, não tem guardição mesmo, então saiba aí O tempo dos crânios é nosso, tem esse aqui, esse aqui, você pode deixar Vindo para cá, aqui, vou construir um porto, para de cobrar renda Você pode vindo para cá, para outra cidade deles ali em cima Mas vem até aqui só para recuperar o exército que você perdeu Ahn, coloca aqui agora a jaqueta do macaco, na verdade põe em reposição, né? Beatriz Kids, estava colocando já O Harkon, a gente poderia atacar esse cara aqui, mas eu acho que eu vou mandar você vir para essa cidade aqui mesmo E esse cara sozinho não vai fazer nada Não tem essa ruína aqui, que eu acho que eles nem pegaram ainda, então é ideal que a gente vá lá agora Vou, não dá para usar o rito, ah, dá sim, vou usar o rito da névoa do mar Para machucar quem está andando nas minhas províncias Que aí eu já machuco esse exército daqui, desse sapão que está pisando na minha terra Esse aqui Ele vai ser obrigado a sair E qualquer outro que venha querer pisar nelas, né? Eu não posso garantir sua segurança Ahn, acessa as tropas com o Camry? Não, meu querido, você está brigando com um cara aí que é meu parça, seguidor de Nagashi A manar se insurge aonde ele está com algum inimigo é um amigo meu! Ah, ele tá com o cemitério de galeões, aí sim! Finalmente ele atacou, é porque ele tava paradão sem fazer nada? Bom, esses aqui são muito bons também para colocar no seu exército, tem dois Colossus Necrofex para você, Charlie, ele tem três espaços ainda. Terror Espírito, vamos pegar aqui três Terror Espírito, pronto, um exército bem monstruoso aqui. Ataca aqui, Will... Ataca a cursa! Fique a ferramenta! Essa é a Fireland, agora! O que é seu demônio? Vou entrar aqui para estátuas dos deuses. Arkon pega essa cidade aqui, dos reis da tumba já vier a saquear. Agora a gente tem a província. Separa bastante corrupção nela aí. Meu herói aqui pode vim para cá. Vou começar a atrapalhar lá o Noctilius mais ainda, já que o Amanar chegou lá agora. Burk o Negro, coloca pra você aqui. Se a gente ir para a Selva Maldiçoada, eu acho que esses anões vão querer pular aqui pra tentar pegar o tempo dos crânios. Mas a gente tem guarnição agora. Então eu acho que eles não vão conseguir. De qualquer forma, vamos só chegar perto aqui. Aí a gente vai lá pegar Selva Maldiçoada pra fechar a província. Aí eu posso botar decretos. Agora a gente chegou aqui na fronteira dos Reis da Tumba. E um dos objetivos que tinham pedido pra mim é ajudar os servidores do Nagashi. Então a gente vai ajudar destruindo Camry e os outros Reis da Tumba ali. e aí eu acho que a gente pode dar a campanha por encerrada, né, meus amigos? Depois que eu fizer o objetivo dos senhores. Que eu tenho que atacar o Vortex aqui, pelo menos o Lothar, né? Com o Drek. Os elfos negros a gente já atacou lá com o Will a frota do Senhor dos Krakens. Quero saber, cadê os inimigos da... Da ex-senhora de Sartosa ali? Porque... Ela tava sem cidade e deixaram ela pegar uma ainda boa. É só destruir ela. Minhas habilidades aumentam! Uma grande escaramuça. Uma grande batalha naval chegou ao fim, deixando centenas de mortes engadaladas. A morte não é empecilho para a servidão eterna. Aqueles que sucumbiram na contenda podem se tornar bons recrutos. Formos ligeiros e partimos a toda velocidade. Teremos tempo de reanimar os falecidos antes do seu ano consumi-los. Temos de decidir se essa cidade vale o risco de perder parte da nossa tempulação. Vamos partir depressa e ignorar a batalha. Melhor ignorar a batalha porque... Olha esse tanto de debuff aqui. Nem ferrando. Aqui eu ganho o alcance de movimento de campanha. Autoritário. Aconteceu várias vezes. Você também pode vir aqui agora para zoar aí a... Ei senhora de Sartosa. Vou sair aqui também e vir para cá. Um burgo negro, pega aqui a selva agora. Melhorar a guarnição ali. As construções. Eles fizeram o ritual de Sotek que faz a gente ter atrição enquanto a gente estiver andando nas cidades deles. Mas é meio tarde por isso, né? A gente tá pegando tudo aqui sem parar. Então, Kroger. Esquece. Já é seu fim já. Mas eu vou colocar esse aqui perto. O Will. Ahn... Tem algum decreto que eu vou colocar lá nas tables dos cranes, né? Então, pera aí, põe esse aqui. Pode me guardar isso aqui. Decreto. Põe esse aqui de corrupção. Nós estamos aí com 20 unidades agora de cadáveres inchados. Vamos lá, hein. Vamos mandar para o test driver. Ahn... Eu não tenho mais dinheiro para construir nada. Quantas cidades você está agora? Colocar... Duas. Que é essas duas aqui. Ok. De onze foi para duas. Vamos piscar de olhos. A Lerio indo atacar ali a... Se lost... Se lost... Se lost está sem exército já faz um tempo. Se lost está sem exército já faz um tempo já. Não, meu querido. Daqui a pouco eu estou batendo na sua porta aí. Estou só eliminando esses homens lagartos fedidos aqui. Porque eles estão no meu caminho. Mas daqui a pouco eu estou aí brigando com você. Onde apareciam essas árvores aqui? Opa. Tecnologia pesquisada. Atenção na coleira. Blur... Blur... Yor... Bola de vestido mais 15. Velocidade mais 10 para nossos monstros. Essa galera aqui... Participar da guerra contra... Frota terrível. Vou dar uma grana para vocês. O impacto de não agressão ainda. Razoável. Eu sei que vocês não vão conseguir ganhar de item se vocês brigarem contra eles. Então não esquece. Acho que eu estou com um muralha em tudo aqui. Se eu não esquecer ninguém então... Mesmo que eles me ataquem está de boa. A lealdade dele está descendo aqui. Então... Assim que eu terminar de recrutar eu também vou mandar ele atacar esse cara aqui. Só para ganhar... Lealdade. Está aqui embaixo. Admirador da guerra contra eles. Não é que temos outro exército aqui para trazer. Exército do Drek. Agora sim. Tchau para vocês. Rota só um. O único exército que eu tinha interesse de derrotar de vocês é do Krokegaard e ele já foi derrotado. Pesquisa. Vamos colocar o Krokegaard agora. Quase todas as pesquisas aqui já. Resistência à magia. Interessante. Custo para reanimar os mortos. Vamos encontrar grandes. Não. Crescimento. Pega esse aqui que reduz a manutenção da guarda das profundezas. Na real acho que eu vou pegar aqui outro senhor infame. Porque aí eu substituo aquele... Eu perdi mil de infame para recrutar o cara lá. Porque aí eu substituo aquele cara que está caindo a lealdade lá por um que não cai. Bem melhor. Nossa esse exército aqui está pegando várias cidades hein. Não vou nada ainda da outra senhora lá. Pontos de habilidade para o Will. Põe mais vida. Bota só essa cidade aqui agora. Luthor Harkon. A gente poderia vir brigar com esse cara aqui já. O exército dele está bem interessante aqui. Só guarda da tumba. Um regimento renomado aqui de piqueiros. Cavaleiros da necrópole. Perseguidores sepulcrais. Um hielo titã e uma necrosfinge. Do regimento renomado ainda. Não é pouca coisa não. Acho que é melhor eu esperar aqui eu ganhar meus muros. Ou trazer o Burk Negra para me ajudar. Porque o War Harkon sozinho acho que vai ser difícil. Mas a gente pode ir atacando as outras cidades dele enquanto isso. Alias de defesa aqui agora que tal. Não querem. Ok. Luthor Harkon está em guerra aqui com a... Alissa. Alissa? Alira? Esqueci o nome dela. No ex do Sartosa. Ela é ex de Sartosa. E eles estão atacando esse lostre a medida de ela brigar com ela. Lá vem os nossos 20 cadáveres, eu vou tacar esse exército com o do Harkon, aí ela vai explodir todas as guardas da tumba e a gente mata o resto. Será que faz acerto? Provavelmente não, mas vamos tentar. Sempre que eu olho esse continente eu penso na África, porque é igualzinho. Tecnologia pesquisada, negócio seguinte, você viu aquela bandeira da minha volta, o navio cai em cima de tu, antes que você possa gritar Manami Akuda. Qualidade precária, perdemos reina gerada pelas construções, arquiteto, autoritário, agora sim põe esse negócio aqui. Você vem vindo pra cá, Marcon vem pra cá também. Eu vou construir esse aqui pra dar crescimento, eu preciso de crescimento e melhorar minhas cidades. Cheguei aqui e vim pegar a última cidade do Kroker. Vim pegar os seus inimigos. E adeus os últimos defensores. Amuleto de Opala. Cruzada, essa pessoa ir até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua anância por batalhas. Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital. Só não derrotou a facção ainda porque tem aquele exército de... Não pegue, não pegue. Onde dos exércitos será que o... Que Camry está? Eles estão me adorando porque eu destruí a facção do Kroker praticamente. Decreto, põe corrupção... Os seguimentos enormes aqui é de quem? Guarda das profundezas, armas de haste. É, é muito bom. O exército dele está muito forte. Deixa eu ver que não vai conseguir ganhar dele. O Will vem vindo pra cá. Aqui está chegando a hora de atacar Camry. Bom, esse aqui ele vai se matar em alguma cidade minha aí. Acho que com os exércitos que eu tenho aí eu consigo bater nele, de boa. Espero que sim. O Murk e o negro vem vindo pra cá também para você dar uma força. Deixa a província se virando aí. Os anões não vão querer sair dali não porque... Eles estão em guerra com Camry. O exército de Camry está praticamente tudo atacando as outras facções. Menos a gente. Demontar... Ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Não pode ter. É. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Esqueci de trocá-la ao senhor do exército, sempre esqueço de alguma coisa quando tá no final da campanha, que é tanta coisa pra fazer. Feriram, meu carinha, etc, a cor comercial, não. Nossa, eles iam pagar mil pra fazer a cor comercial. Bom, essa dinastia de Hakaf, eu já tô em guerra com eles, eu acho que vou atacar eles primeiro, antes de brigar com o Camry. Estrito, cadê o senhor? É aqui, né? Então, você e Charlie, que tá querendo se rebelar contra mim. É o Tim Cox, que eu tenho que pegar, eu não lembro o nome do cidadão. Adley, dois dedos. Então, é essa aí. Adley, Adley, dois dedos. Pronto, aí ela não tem, não tem lealdade, a gente pode ficar aqui, poder parar dela se a gente quiser. Camry saiu de perto pra atacar os anões. Então, eu vou aproveitar aqui, na verdade eu não queria atacar eles primeiro, eu tenho que pegar a primeira facção aqui, como eu falei. Então, eu vou pegar aqui, você vem vindo pra cá. Pega esse aqui. Não tem nenhum exército deles aqui perto, então vem vindo pra cá. Will, rolo de poço, vem se aproximando aqui também. Que essa facção é aquela que tava com uma penha de exército junto, um do lado do outro lá. Vocês não lembram de quem, Camry? Da dinastia de Hakkaf, então assim que a gente começar a brigar com eles, vocês vão querer vir pra cima de mim. Vem pra cá, An. Burco Negro também pode se aproximar aqui. Doutor Harkon vem pra cá, fica saqueando. Vamos seguir na origem da Gaston aqui, com bastante exército até. Faz a deus comigo aí, meu querido. Quero te ajudar. O cara não quer ajuda não, então paciência. Gráito. Quero te ajudar já se acumulando. Gaba te ajudar a atender. Um dos jovens. Um dos jovens agora, vamos. Um dos jovens antes agora. Um dos jovens antes daют Joof pillakan, é velaria certo? Um dos jovens antes de ajudar, está num 14, recognised dos projetos de embe awarião. Um dos over um dos? Lá vem o sapão se matar na nossa cidade. Vou pegar esse aqui porque é melhor perder a quantidade de movimentos do que perder tudo. Duro de acertar, até agora ninguém veio desafiar aqui em Sartosa. Agora Drake desembarca e ataca Sudemburgo. Chegamos eles da tumba finalmente, mas chegamos. Os rios são meu domínio. Os herces de Cameron aqui também. É o Cetca que está aqui ainda? É o Arkham que está aqui? Não. Cadê o Arkham? Quatro exércitos cheios não é pouca coisa. Três exércitos aqui, né? A gente vai ter que começar a se movimentar se a gente quiser avançar para cima de Cameron. Então, Arkham, é a hora. Dinastia Hakaf e Dubão. Vamos ocupar aqui, mesmo sendo uma região que não é bom para a gente. Só para espalhar corrupção mesmo. Vou até colocar ela aqui na frente, no modo emboscada, porque se ela pegar emboscada e explodir todos os corpos aí, a gente ganha batalha facinho, eu acho. Pega isso aqui. Não cobra tributo, a intenção dessas cidades não é fazer dinheiro. Eles vão atacar, deslantar. Aqui a guarnição é mais fortinha, de boa. Agora liberou, atacar geral, galera. Eu vou atacar, descer, descer, descer e descer. Tem uma guerra... Não, 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 não. Tanto que você sentia a guerra com um ou não, não. Esqueci de botar para acelerar 7HV atacar a gente com dois exércitos cheios aqui, atacar o Will O exército dele não está tão forte, eu acho que dá para brigar Só tem um jeito de saber, eu sei que derrotar o Cetra em campo de batalha é meio complicado Ele não tem o título de indefectível à toa, é bem provável que eu perca o exército do Will Mas tudo que é morto a gente pode reanimar de volta A parte boa é que a maior parte do exército do Cetra está machucado, então é bom para a gente O bom é que também desses mapas aqui não tem nada que atrapalhe a sua visão, é uma maravilha lutar em deserto assim Então eu vou deixar eles indo para cima de mim, porque eu quero atirar neles, o máximo possível Aqui vocês podem cair mesmo, um morteiro aqui Não persiga ninguém, meus monstros aqui na direita Galera de alabarda aqui, vocês aqui Vocês de projéteis nas laterais Will aqui na frente, Brutamons animados também E bora lá Eles foram nascer lá longe para tentar fugir dos meus canhões, vão esperar o exército inteiro vim Sem problemas, vamos vindo aqui um pouco para a esquerda Vai ajeitando as coisas aí gente Aqui tá bom, mas não precisa ir tanto não O Cetra tá machucado também, porque se eu conseguir bater nele, tá ótimo Vem ver o que dá para derrubar com essas galera aqui O rei da tumba deles ali, o rei Balfra, tá numa esfinge, que é bem chato Vou ter que derrubar essas necro esfinge com pouca vida aqui logo Você que me atacou, Cetra, você tem que vir para cima Todo mundo aí acerta ali a carruagem deles Acho que a gente tem vantagem de projéteis, então eles vão morrer Tem uma catapulta de crânios lá atrás, chegando na gente Tem que tomar cuidado aqui Vou derrubar essa carruagem logo minha gente A gente tá usando perfurante, eles não né, então a gente consegue derrubar facinho Olha essas catapulta aí que eu não deixei o saco Vou tentar ir lá atrás só pegar elas Os canhões aqui podem focar em derrubar essa aqui Um de vocês na verdade foca em derrubar esfinge guerra e o outro ali na necro esfinge Cadê o Cetra? Cadê o Cetra? Caiu ou não? Acho que ainda não Vamos bruta-mosa desanimada, vamos brigar com os stabs ali Antes que eles se joguem na nossa fantaria Extracções? Vocês podem tentar derrubar essa galera ali Na verdade eu acho que não vou tentar derrubar essas esfinge aqui Porque senão vai ferrar pra gente Vamos pegar aqui os cavaleiros da Jenerikara Que estão tentando vir flanquear a gente E apenas para ser flanqueados também Não sei se pode atirar aqui Não precisa esperar Mas eu quero matar essa catapulta deles e sair daqui Porque eu estou tomando flecha de muita gente A galera de projéteis aqui Ajuda aqui atirando essa esfinge Vocês atirando aquela galera ali A catapulta morreu, sai daí urgentemente Vou voltar aqui o meu grupo aqui Vem brigar aqui com esse cara aqui Eles tem anti-grandes Vem pegar o Cetra Vem pagar o Bandepe Um prazer Pegue eles! Não, macio! Você deveria ver, magia! Não consigo soltar magia que tem uma galera batendo muito pesada aqui Vou colocar mais queireta aqui então Para criar palhares Por que vocês soltaram os canhões de vocês? Preciso muito dos canhões Na verdade preciso mirar na guarda da tumba deles aqui Na verdade preciso mirar na guarda da tumba deles aqui Não sei se é que agora eu consigo jogar magia aqui que eu quero Tira aqui entre essa galera Vocês virem para cá para franquear ali O Cetra limpou minha galera ali de alabardas Vou botar o nível 3 ali Vou botar o nível 3 ali Consegui invocar um Cheatab ainda Para atrapalhar mais ainda Tentar pelo menos machucar esses exércitos deles Preciso Preciso! Estou aqui! Slaughter! Agora! Agora! Então eu vou botar o número 3 ali de alabardas Para o chefe de alabardas E eu vou botar do número 3 ali O que é que eu vou botar? Agora eu vou botar pelo número 3 ali de alabardas Agora eu vou botar o número 3 ali de alabardas Eu gosto de fazer o número 3 ali mal Não consigo parar em pé para invocar os meus bichinhos. Muito chato esses filmes. Acabou. O meu exército já foi o melhor. Isso ai. 1806 da tumba. Enfrentar o Cetra não é pouca coisa não. Deve matar alguns monstros deles aqui. Umas cavalarias. Mas não deu para ganhar batalha infelizmente. E o Will morreu em batalha. Ele não tinha level ainda para ganhar a tributa de mortalidade. Você é um problema. O Zorn vai pedir paz. Eu vou aceitar porque por enquanto eu estou brigando com o Camry. Depois a gente pode voltar a bater esses anões ai. E se der certo a gente destrói a facção na próxima parte. Então se você gostou deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Clica no sininho para receber as notificações de quando tem vídeo. E live né. Porque agora está tendo live. Agora que eu estou com a internet boa. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon. E tchau.